Sucesso hein, hashtag Beerus Música nova, com meu parceiro Maís e o Santos É isso aí pai Tamo junto, música Mortandela e Pão Venha com a gente assim ó Então vai Minha mãe foi lá na feira Comprar umas frutas Comprou a goiaba E esqueceu das uvas Eu comi a goiaba e ela tinha um bicho dentro Espera 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 pera pera vai Se você tem uma goiaba e dentro dela tem um bicho Se você tem uma goiaba e dentro dela tem um bicho Quem come com bicho ou tiras os bichos Nós comi com bicho Você tira os bichos, ou comi com bicho Nós comi com bicho E com bicho é mais gostoso E com bicho é mais gostoso, e com bicho é mais gostoso E com bicho é mais gostoso Logo em seguida comecei a passar mal Fui lá na farmácia e comprei um sorrisal Depois disso tudo me deu uma fome quanto era o Guaraná Perguntei pra aquele homem, só tinha três reais Dois comprei de mortandela, sobrou um real E não dei foi mole não, peguei um real e comprei Foi tudo de pão, e swing é esse que leva a galera Pão com mortandela, swing é esse que leva o bovão Mortandela e pão, swing é esse que leva a galera Pão com mortandela, pão com mortandela Mortandela e pão, fô com mortandela Mortandela e pão Fô com mortandela